Tem uma imagem aqui pra compartilhar com você, ó. Um, dois, três. Um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, na verdade, presos suspeitos de arquitetar em furto. Segura a imagem pra mim. Esse equipamento aqui é um codificador. E aí, segundo a polícia, eles usam esse equipamento pra copiar, clonar a chave dos veículos e, claro, furtar estes carros de luxo aqui na região metropolitana. Quem fala isso é a polícia, não sou eu. A reportagem que traz os detalhes é do Serginho. Enche a tela a partir de agora. Solta. Noite de quarta-feira, nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui no SISC Verdão, em Cuiabá, acompanhando uma ocorrência policial em conjunto. A equipe da Rotam e da Gefrão é a Operação Metrópolis Segura. A sua 18ª edição e, na noite desta quarta-feira, três suspeitos presos e um equipamento que chamou a atenção estava escondido na bolsa de uma mulher que acompanhava um desses suspeitos, esposa desse suspeito. É um equipamento que ele codifica chaves e aí fica fácil para o bandido furtar caminhonetes. Essa é uma das modalidades de furto, né? Ele utiliza ali um controle de portão para que, no momento que o cara acione a trava do veículo, o veículo não seja travado. E aí ele está para cima e consegue abrir a porta. Mas, nesse caso, ele utiliza uma chave de fenda que ele coloca ali na fechadura do veículo, consegue destravar e, com esse aparelho, né, que, segundo o próprio suspeito, né, tem um custo de 30 mil reais, eles conseguem conectar no veículo e codificar a chave e, assim, ele consegue ligar o veículo e furtar. A companhia da moça no veículo somente para disfarçar ali. É, justamente. A moça, como a criança, né, acaba não levantando suspeito, né? Porém, com ela, foi encontrada, né, a chave codificadora que é conectada nesse aparelho. O que chama a atenção também é que, de um dos suspeitos aí, ele tem o mandado em aberto de prisão por homicídio. Já é um bandido perigoso. É, exatamente. Após uma checagem, né, foi constatado que ele possui o mandado de prisão, em seu desfavor, né, pelo crime de homicídio. Corrência policial sendo acompanhada pela nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade, Terente Natos, equipe da Rotam, também equipe da Gefron. O veículo utilizado por esses suspeitos está aqui também apreendido. Noite de quarta-feira movimentada aqui no SISC Verdão. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães e Sérgio Lapada. Para o SBT Comunidade.